Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nota da assessoria de imprensa da Visa pagamentos durante Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA 2019 Vamos a nota então da assessoria de imprensa da Visa aqui no nosso canal Análise de transações com cartões Visa emitido na Argentina, Chile e Brasil durante os primeiros 20 dias de junho durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA 2019 mostrou que 58% das transações usando a tecnologia de pagamento por aproximação na França foram realizadas por cartões emitidos no Chile o maior uso da tecnologia de pagamento por aproximação por titulares de cartão desses três países Argentina, Chile e Brasil durante os primeiros 20 dias do torneio foi registrado em restaurantes e lojas de fast food sendo total de 29% dessas transações sem contato seguido por outras categorias de despesas como supermercados 12%, vestuários 10% e mercadorias em geral 5% o total das operações com a tecnologia de pagamento por aproximação desses três países foi cinco vezes o volume gerado no ano passado na França Fonte, dados transacionais Visa Net com cartões de débito e de crédito emitidos na Argentina, Chile e Brasil durante o período de compras de 1 a 20 de junho de 2018 e 2019 foram analisadas transações com cartões presentes e não presentes em toda a França aqui no canal eu mostro muito sobre os novos cartões com a tecnologia contactlet inclusive com as pulseiras, cartões de aproximação, tags de aproximação também e os cartões com a tecnologia muitos aqui no Brasil eu já vejo o pessoal quando eu trabalho querer pagar por aproximação então essa tecnologia vem crescendo muito realmente no Brasil a gente vem observando isso aqui no canal eu vejo todos os cartões que estão apresentando a nova tecnologia e como o pessoal realmente está interessado nessa tecnologia então está aí uma nota da Visa para a gente como que aconteceu aí na Copa da FIFA 2019 feminino que legal que isso aconteceu e houve um crescimento muito forte realmente tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nota da assessoria de imprensa da Visa para o nosso canal no quadro As Rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo, fique com Deus!